As Forças de Segurança iniciaram nesta quarta-feira, conhecido como hoje, a Operação Corpus Christi nas estradas que cortam o leste de Minas. É, esse trabalho é importante. Até domingo, 2 de junho, as fiscalizações serão intensificadas nas rodovias durante o recesso prolongado. Feriadão amanhã, né? Como diz o meme, nós tá como? Nós vamos estar trabalhando ao vivaz. O Lucas Alves e Flávio Mota acompanharam o início dessa ação e a reportagem tá aqui. Pode balançar. Nas rodovias que cortam o Vale do Rio Doce, as fiscalizações da Operação Corpus Christi já começaram. Com o recesso prolongado, o fluxo de veículos aumenta nas estradas. Esse efetivo vem pra rodovia pra poder fazer frente ao aumento considerável no fluxo de veículos que transitam aqui na nossa região leste. Então, neste momento, a gente procura, né, coibir infrações e crimes de trânsito e, consequentemente, evitar os acidentes de trânsito. Então, o nosso principal foco é o cidadão de bem. É trazer uma segurança para que ele possa fazer uma viagem tranquila. De outra forma, também, nós atuamos de forma a coibir o tráfico de drogas, né, foragidos da justiça que, porventura, estejam passando aqui em nossa região. Então, essas abordagens são feitas dessa forma, para trazer uma maior segurança para o cidadão de bem. Para os condutores prudentes, a fiscalização é bem vista. Eu acho muito bom porque, às vezes, parece muita pessoa, assim, no trânsito dirigindo. Às vezes, está com a documentação tudo errada, entendeu? E acaba prejudicando a vida deles e a da gente também. A fiscalização teve início nesta quarta-feira e vai até o próximo domingo, com duração de 24 horas. São mais de 200 pontos em todo o estado de Minas Gerais. O objetivo é combater crimes de trânsito, tráfico de drogas e outras irregularidades. A ação é realizada pela Polícia Militar, com apoio da Polícia Militar Rodoviária e do Meio Ambiente. A Polícia Militar de Meio Ambiente vai apoiar o policiamento rodoviário nas abordagens. Também vamos intensificar as abordagens nas vias vicinais, com operações. A gente encontra muita pesca predatória, caça também. Então, a gente atua no sentido de prevenir esses crimes e também os demais crimes. A gente apoia com abordagens a indivíduos suspeitos, a carros suspeitos, para intensificar o patrulhamento nessas áreas vicinais e apoiar o policiamento. Para somar a operação, agentes da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, também estão presentes nas rodovias. No caso da ANTT, nós estamos aqui para fazer uma fiscalização de produtos perigosos. Você sabe que se acontece um acidente de produto perigoso numa rodovia, ela é fechada por muito tempo, o que dificulta a mobilidade das pessoas. Então, isso é de extrema importância e de conscientização dos motoristas também, que leva essa carga tão importante e é de extrema importância para o nosso país, mas também é perigosa e deve ser levada com toda atenção para garantir a segurança das vias. Alguns detalhes merecem a atenção dos condutores, que vão pegar as estradas no feriado. É o que destaca o tenente Marcelo. Dirigir embriagado é uma infração gravíssima, a pessoa perde pontos na carteira, é penalizado, inclusive, com a suspensão do direito de dirigir. Então, as pessoas têm que atentar em relação a isso. Outra coisa, condutor inabilitado. Entende-se que o condutor inabilitado não tem a perícia devida para poder estar dirigindo as rodovias. Então, percebe-se também um aumento considerável nas pessoas inabilitadas também que estão se envolvendo em acidente. E cumpre esclarecer também que o condutor inabilitado, quando ele gera perigo de dano, se envolve no acidente, ele comete um crime de trânsito. Mesma coisa para aquela pessoa que entrega a direção do veículo para uma pessoa inabilitada. Então, ela estará concorrendo em crime também, crime de trânsito, e ela será penalizada por isso.